MÚSICA Eu hoje moro no sudeste do país, mas eu nasci no nordeste. É aquela região assim mais próxima da linha do Equador? E veio de mim mesmo, logo com 15 anos, no início da adolescência, chegando no Rio de Janeiro, eu percebi um forte preconceito com pessoas que vêm do nordeste do país. Isso me incomodou muito ao longo desses anos. E foi daí mesmo que veio a minha inspiração, porque eu gosto muito de lidar com as coisas de um jeito engraçado, divertido e de fazer piada com tudo. Então, com isso, foi mais uma ferramenta que eu usei para reverter em comédia, em risos e em conscientização também das pessoas. MÚSICA Quando que situação chata fica? Se eu saio de um lugar onde a situação estava ruim, vou para outro para me refugiar, e nesse lugar que eu encontro de refúgio, só acho gente preconceituosa. O Plural Plus, ele incentiva não só a criação desse tipo de conteúdo, mas automaticamente promove também a conscientização das pessoas. Tanto quem cria os conteúdos antes de participar do Plural Plus e depois já tem uma visão diferente sobre o assunto. MÚSICA 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 O que é isso?